Dia 9 de janeiro de 2023, uma senhora passando mal, estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal 10h04 da tarde, ninguém forneceu almoço pra nós, nem lanche, nada Estamos, tipo, empurralados, reféns é a palavra Desde as 7h também é a hora que avisaram que era pra nós se dirigir lá ao fundo do quartel Que teriam os ônibus nos esperando Estamos aqui, é lamentável de ver, lamentável Estamos aqui, sem comida, sem água, sem banheiro E nós estávamos umas 8h da manhã, umas 8h30 até as 2h30 da tarde dentro de um ônibus De em pé, cheio de gente, as nossas malas, tudo Nós estamos tudo, tudo tipo mendinho, sendo humilhados Agora eu consigo carregar meu telefone Uau